Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é minha vida de fotógrafa aqui na Califórnia. E toda essa ideia de tirar foto e que acabou se transformando no vai ou outro no canal, no website pra vocês sobre destinos e tal, ele também acabou virando uma outra ideia muito legal e ficou pra mim esse vídeo e que vocês vão conferir essas novidades a partir dessa semana. Estão nascendo agora o My World Travel Decor, que são os quadros dos destinos, ou seja, My World, os destinos pelo mundo que antes você acompanhava no canal e no site, agora você pode ter na sua casa como decoração. Foco quadros, barra, Daniela, Nazareta. Aqui, ó. Essa é a lojinha. Vou ampliar aqui pra vocês verem. Essa é a lojinha. São mais de 40 modelos pra vocês se inspirarem e ver o que combina com a sua casa, com o seu escritório, com a sua empresa, com o seu restaurante, com o seu hotel, com a sua clínica. Se eu olho ali e falo, ah, gostei, acho que combina demais com a minha lente, que eu tô planejando, ou na minha casa, enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô amando demais e a gente sempre vai tentar colocar modelos novos pra vocês. A partir do momento que eu viajo, que eu faço mais fotos, entram modelos novos. Então você tá sempre podendo, sempre podendo conferir mais. Só entrar no link da lojinha e vou estar aqui. Eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui. Eu vou começar aqui.